Olá, meu povo! Eu aqui de novo com vocês e eu quero mostrar pra vocês o catálogo Vila Flor. Não sei se vocês já conhecem, mas ele é um catálogo de roupas, né? Então, assim, são roupas bem fashion. E pra quem gosta de moda, né? Quem gosta de trabalhar com moda, ele dá 30% de descontos, né? E também alguns brindes. Aqui, gente, como vocês sabem, eu tenho o posto que eu trabalho pra uma distribuidora E o que eu faço? Eu coloco aqui na frente o meu contato Porque onde eu deixo os catálogos, a pessoa, se quiser, ela entra em contato comigo Através da minha fanpage ou até mesmo deixo também o meu... Aqui o site, né? O nosso site que a gente tem E também o nosso WhatsApp. Detalhe, nós só atendemos a nossa cidade Que é São Luís Maranhão e alguns bairros, né? Que as pessoas estejam à disposição pra vir pegar as suas caixas Então, vamos dar uma olhadinha na revista agora Bom, a Vila Flor, ela tá com essa promoção, né? Que é Beto Carreiro Old As três melhores consultoras da quinta edição Terão a oportunidade de conhecer a fábrica, né? Da Vila Flor E passar um dia no parque Beto Carreiro Old Com direito a um acompanhante Quais são as regras? É... como tá aqui, né? Primeiro, a consultora tem que estar ativa Ou seja, tem enviado pelo menos três pedidos Na validade da edição da revista 5 Que é essa A consultora não pode estar em débito com seu distribuidor Nem tem como, né gente? Porque a gente só entrega a caixa mediante pagamento A consultora não poderá devolver sua mercadoria Desde que a Vila Flor tenha atendido seu pedido com produtos solicitados Fica a critério da empresa organizadora da campanha E avaliar outras situações que não estejam declaradas na situação acima O resultado vai ser dezembro de 2019 E a data da viagem é janeiro de 2020 Aí, já pra você se programar Então, agora nós vamos, ó Essa aqui é a edição 5 Olha o look que tá nela Essa aqui é a capa Essa revista, ela vale pra três campanhas Pra três meses Agosto, setembro e outubro É 30% que as revendedoras pegam Sobre a venda desse catálogo, né? Aqui eles têm o Instagram deles Pra quem quiser conhecer Que é Vila Flor Fashion E a fanpage Vila Flor Fashion, né? Então, aqui, looks imperdíveis Vila Flor, a essência da mulher moderna Essa aí é a capa, tá? Aqui, trazendo pro... Pros encartes, pra revendedora, né? Nós temos aqui essas quatro peças Por R$59,96 Também tem, olha Olha as peças São essas blusas aqui Deixa eu mostrar mais de pertinho Ó Pra cá Essas blusas são pacotes Ó, essa aqui também, ó Essas blusinhas aqui É... Quatro peças por R$59,96 Tanto essas Não, essa aqui, desculpa É por R$79,96, quatro E essa daqui É quatro peças por R$59,96 Então, essas são as promoções Né? Que temos Aí tem também oferta imperdível Pra revendedora Quatro peças desse vestido aqui Nessas... Com estampas O kit, ele é sortido, gente Que vem Por R$69,96 Então, dá de lucrar Bem bacana Dá pra pegar um lucro legal Não dá? São quatro peças Dessa Essa aqui são quatro peças também Tá? Mas aí, como vocês podem ver As... É... São... Estampas diferentes E aí, são quatro peças por R$74,96 E tem dessa aqui, ó... Nesse estilo, quatro também Que é... É... Regata Com decote V Tem também de vários tamanhos Né? É malha Então, elas saem quatro peças por R$54,96 Então, pra quem gosta de revender roupas São... É uma boa oportunidade Agora, vamos olhar aqui O catálogo, tá? Vou abrir aqui E vamos lá Ó... Nós temos esse vestido aqui Com babado Por R$49,99 Esse aqui, ó... Nós já temos aqui O look do dia a dia Deixa eu virar aqui A revista Tá? Olha aqui Nós temos também Esse macaquinho Por R$39,99 Tem vestido plus size Olha só E o vestido com manga De R$59,99 cada Tem aqui Esse aqui é plus size também, ó... É a regata Plus size Por R$39,99 Você vai arrasar no seu look Aqui nós temos A blusa Ó... Essa blusinha aqui Por R$34,99 Aqui como é que é o detalhe dela Na frente E aqui Atrás Tá? Então ela tem dois jeitos de usar Tanto desse Quanto desse Aqui também é a mesma coisa O plus size Ele tá R$44,99 Temos também aqui Hã... Essas blusas de alça Em malha Por R$24,99 Vestido piquê Ó... Esse aqui Ó... Por R$39,99 Temos também Essa saída de praia Por R$29,99 Olha como é que ela fica Tá? Super elegante Vamos ver mais aqui O que que temos Passando aqui Nós temos aqui, ó... Hashtag Arrase Nós temos essas blusas de manga Por R$29,99 A saia babado Por R$19,99 Ó... Blusa de manga Por... É... R$24,99 Já o short Por R$14,99 Eu vou mostrar aqui Ó... Tá? Aqui nós temos O vestido de alça Os vestidinhos Temos aqui Uma blusa Ó... Essa blusa aqui R$39,99 É plus size Ele tem uma linha Plus size também Os vestidos Plus size, ó... R$59,99 Blusa de manga Curta R$29,99 Tem vários vestidos Plus size, ó... Pra você que gosta De roupa plus size, ó... R$59,99 E tem esse outro vestido Aqui de R$49,99 Vamos passando aqui Mais as folhinhas Temos aqui Mais roupas Plus size É... Blusa plus size De R$49,99 Quero mostrar aqui Pra vocês Olha como é que fica O vestidinho de manga Bem estiloso, né? Bem jovial Aqui nós temos A blusa de malha Olha essa aqui Essa blusinha linda Por R$49,99 Tem essa blusa Com gotas, ó... R$39,99 Essa aqui também Tem esse vestido Com manga Aqui, ó... Na verdade Esse aqui é sem manga Vou mostrar aqui Pra vocês Ele é plus size Também Por R$59,99 Tem essa blusa Aqui, olha que fofa Essa blusinha aqui Ó... Por R$39,99 Então aqui Então aqui São a moda Da listras, né? Das listras, então... E... Que detalhe Maravilhoso É que as listras Elas estão na vertical E essas listras Na vertical Ela remete mais Ela deixa a gente Com o tom mais... Ela emagrece, né? Na verdade Continuando Nós temos essa blusa Manga longa De R$44,99 Essa regatinha De R$24,99 Que é essa regatinha Aqui, ó... Não vende a calça Olha esse lookzinho Aqui de blusa Blusa ampla Por R$29,99 Ela, gente Essa aqui Por R$39,99 Temos aqui Também, ó... Essa de R$24,99 Essa de R$39,99 Tem essa aqui, ó... De R$39,99 Regata viscose Essa aqui é em viscose, ó... Por R$34,99 Tem essas aqui também, gente Que é puro charme Olha só São os florais, ó... Blusa com decote em malha Quero mostrar aqui Ó... Com o detalhe bem aqui R$29,99 Aqui é no estilo folha Ó... Essa aqui R$39,99 Esse aqui É o macaquinho Por R$49,99 Super fashion Né... Aqui Nós temos... Aqui é tudo que tá na promoção Né... A blusa de alça Tem mais é blusa Aqui no catálogo, né... Blusa de alça Ó... Essa blusa Essa aqui Essa aqui Essa... Essa daqui Que é listradinha Mas no caso Na... Horizontal Todas elas Qualquer blusa Dessas aqui, gente Pô... Olha só o preço Olha o preço R$19,99 Então Nós temos agora Plus Size Olha os vestidos Como estão lindos Ó... Vestido Plus Size De R$54,99 Aqui estampa De... Animal Print R$39,99 Tem esses vestidos Aqui, ó... É muito... São muito estilosos, ó... Vestido em alça De viscose R$39,99 Floralzinho Aqui Ele já fica De R$34,99 Ó... Frente Inverso Temos aqui Essas blusinhas, ó... Essa blusinha aqui Por R$39,99 Essa aqui Já é uma blusa, ó... Com amarração Por R$39,99 Aqui nós já temos Uma blusa É... Com manga De babados Ó... R$49,99 Tem esse macaquinho aqui E Jesse Jesse Por R$39,99 E vamos continuar Nosso tour aqui Pela revista Aqui são os poás, né? Que são as bolinhas Olha essa blusa linda Olha o detalhe da blusa Plus Size Olha o detalhe Todo de bolinha aqui R$49,99 Tem essa aqui De R$49,99 Todas elas, né? Esse vestido aqui, ó... Plus Size De R$64,99 Tem... É... A blusa de malha Por R$39,99 Olha aqui Esses conjuntos, né? No caso aqui Mas geralmente Eles vendem as blusas Blusa em pó A R$29,99 Essa aqui é Malha Manga Morcego Por R$39,99 Aqui já são as blusinhas Lisas, né? Em viscose Por R$39,99 Aqui Pó A No caso Plus Size Ombro a ombro, né? R$34,99 Na verdade Ombro a amostra Neném Ombro a ombro Aqui o catálogo, né? Continua postando aí Nas listras Aqui Tanto para Plus Size Ó R$54,99 Vestido Aí temos Essa blusa aqui, ó Em manga curta Com detalhe decote Na frente Olha Tem um decotezinho aqui Tá? E ele É R$34,99 Essa blusa Tem também aqui, ó Aqui no caso A blusinha tá Mistradinha A regata canelada Por R$29,99 Nós temos outra regatinha aqui De R$24,99 E agora aqui É a aposta Né? Agora O vermelho é a cor mais quente Aí tem aqui A blusa caixarrel Ó Nesse estilo aqui De R$34,99 Tem essa blusinha aqui Linda, ó Com decote R$44,99 Esse vestido Plus Size De manga Olha que lindo Deixa eu passar aqui pra vocês Olha só Como é que é Aquele Aqui Olha aqui Você pode usar de dois jeitos Né? Tanto Ele pra frente Quanto colocar esse detalhe Pra costa, né? E olha como é que fica Ele fica lindo Então É Você pode usar ele de dois jeitos Por apenas R$59,99 Aqui já vem aquele estilo Do pretinho básico Bem básico Que é os vestidos Ó O vestidinho A blusinha Por R$49,99 Aí tem aqui Olha que linda Lindo esse vestido de alça Alça Em viscose Por R$44,99 Eles continuam aqui, ó Na pegada Plus Size Com essa blusa Com essa blusa também Não vende a parte de baixo Por R$59,99 Aqui Já é O short cotton Que eles chamam de short, né? Em viscose R$49,99 Aí A regata Que é essa aqui R$24,99 E aqui nós temos Essas blusinhas Eles tem muitas roupinhas Que você pode usar Muitos looks Que vocês podem usar De dois jeitos Né? Que é aqui, ó Nesse caso aqui Tem essa blusinha Você pode usar A frente pra costa A costa pra frente Ó Como é que fica Tá? Os looks Então assim É bem interessante A moda deles Aqui, ó Esse aqui é A blusa Plus Size Mangalonga Por R$49,99 Os cardigans Que são Estão muito em alta Alta Muito em alta aí, né? Por R$59,99 Esse preto aqui E ele é Plus Aqui Já é o Floral, ó Por R$54,99 Temos esse aqui Por R$49,99 E tem esse aqui Que já é mais curto Por R$59,99 É... Como eles amam O Poá Continua Blusinhas Poás Poás Aqui, ó Poá Aqui, ó Esse aqui Que lindo Por R$29,99 Tem esse aqui, ó De R$29,99 E tem esse aqui Que já é Plus Size Com detalhes No decote da frente R$39,99 Tem aqui também Blusa de manga curta As blusinhas De R$24,99 Olha o estilo Olha o estilo, né? A regata Tem muita regatinha Agora vamos para o vestido Aqui de xadrez Esse xadrez Tá muito em alta também É um vestido de babado Aqui tem muitas roupas Pro Size Olha que legal Bem interessante Ó Pro Size Outra blusinha Pro Size Tem bastante roupa Pro Size Tem, na verdade Pra todos os estilos, né? Aqui já é uma Blusa manga com gotas As gotinhas Que eles falam Esses detalhes São esses detalhes Olha essas blusinhas Aqui Que lindas Que fofas, né, gente? R$39,99 Você pode usar De dois jeitos Aí tem aqui também, ó Vocês já conheciam Esse catálogo? Estão gostando? Informa pra gente O que você mais gostou Deixem aí nos comentários Se você já vende Se a sua distribuidora Já lhe oferece Esse catálogo Informa pra gente Como que tá sendo A venda de vocês Porque ele Por aqui Ele pra gente É lançamento É assim Ele tá Acho que em média Desde o ano passado Vamos dizer De novembro Assim que chegou Ele pra gente, né? E eu resolvi aqui Mostrar pra vocês Olha aqui Vestida em malha Olha aqui Que linda A blusa Plus size Em detalhe Olha o detalhe dela Muito fofa, gente A blusa Que linda Olha só Então tem muita roupa Legal Olha aí Só pra vocês Terem uma noção Do que que tem Na revista Olha só Tá Tô dando uma olhada Ela não é uma revista Muito grossa De muitas coisas Não Ela tem pouca Não tem tanta Mas o que tem Dá bem legal Pra gente Negociar Fazer os pedidos Pra nossos clientes Olha só Essa aqui Blusa ciganinha Aqui Já é ampla Sem manga Tem muitas blusinhas Florais Olha só Estampas Muito bonitas E eles nunca esquecem As plus size Olha só Fofa E a estampa Para eles Tem bastante Aqui Aqui as cores quentes Ó Muito em alta Aí As ciganinhas Olha Estampas Essas blusas De estampas Vestido de estampas Olha só Passar aqui A folhinha De novo Olha que blusas Lindas 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 Assim Meio que socialzinha Olha que linda Essa aqui É uma blusa Pro size Que o negócio Em V R$49,99 Essa blusinha Gente Olha as outras São muito fofas Essas roupas Eu gostei muito Porque elas tem Muito estilo E encanta Realmente Olha as blusas A maioria Das peças Deles São as blusas Maioria De venda Que tem aqui São as blusas Prontinho Olha aqui Pra quem gosta As blusas E que gosta De roupa mais curta Olha que lindo Os vestidos Gente Tem muita roupa Legal Vocês precisam Olhar O catálogo Olha só De pertinho Que oferecer Para os clientes De vocês Olha Aqui Também Só vende As blusas A parte de baixo Não está à venda Não estão à venda Olha que macacão Eu adorei Esse macacão Aqui Blusa ampla Viscose Outro macacão Também Macacão Contem aí Para mim Qual peça Você mais gostou Desse catálogo Queridinhos Olha aqui Várias peças Lusa ciganinha Tem bastante Tem bastante peças Para montar look Muita mesmo Gente Olha 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 Looks Básico Assim Básico Ao mais Sofisticado Olha só O vídeo Parece que ele está Dando uma escurecida Gente Mas Perdão Estou fazendo o melhor Que posso Com este celular Abençoado A continuidade Que o celular Está travando Demais Gente Está Uma benção Esse celular Então vamos Olha que blusa linda Vestido Bem lindo Mesmo Olha só Então assim Ele tem Looks Do mais simples Ao mais sofisticado E assim Super fashion As peças Não é gente O que vocês estão achando Olha Tem também peças Assim Bermuda De malha Fitness Né Aqui as regatas Olha só As peças Para vocês Terem uma dimensão Do que São as peças Aqui São as peças Para quem Está Malhando Vou Passar Mais rápido Aqui Porque o celular Está bem E aqui Finalizando O patálogo Com essas peças Aqui Que são os pijamas Também Pijama e malha E tem a tabela De medidas Que nós Bom Aqui são as tabelas A tabela de medida Ela tem toda a tabela De medida Que é a parte superior A parte de cima Slim A parte inferior Slim A parte superior Plus Size PMG GG E a parte inferior Que é a parte de baixo Né Geralmente Short Saia Plus Size Que é Já no tamanho Aqui 46 48 50 52 54 56 Você pode Estar se perguntando Mas Leia Como é que eu faço Para revender Né Esse catálogo Como eu já informei Aqui para vocês Ó Vocês entrem em contato Aqui Vê as redes sociais De eles Né E podem estar Chamando eles Lá nas redes sociais Que é O Instagram É Vila Flor Fashion E a fanpage Vila Flor Fashion Também Eu sei que Se você mora Aqui em São Luís Maranhão Né Eu tenho O meu posto Qual trabalho Para o distribuidor Você pode Estar sim Pegando Esse catálogo Comigo Desde que Você se disponibilize A vir fazer O seu cadastro E a pegar Sua caixa Aqui Também Comigo Porque como Funciona Aqui Né É Você faz O seu pedido Faz o seu cadastro Leva o catálogo Faz o seu pedido Traz o pedido Para cá Quando ele chega Né Nós informamos Você recolhe O dinheiro E vem Mediante o dinheiro A gente entrega A sua caixa Né Você vai cobrar Os seus clientes Antecipadamente Pega A caixa Então assim que funciona Né Por aqui E se você tiver aí Distribuidores de catálogo Vocês já perguntem Para eles Se eles não tem os catálogos Esse tipo de catálogo Esse catálogo Né Específico Que é o Vila Flor Disponível Tá Deixe aí nos comentários Se você já viu Se você já comprou Roupas da Vila Flor Inclusive Eu já comprei Comprei um cardigan Inclusive Amei A peça E tem também As revendedoras Que já fizeram Esses pedidos E gostaram muito Então gente Um super beijo Tá Tchau Ah Deixa seu like No vídeo Tá E não sai Sem comentar Tchau Tchau